Vamos a falar de futebol, qual é o assunto agora em Camarão? Libertadores da América? Exatamente, três jogos, fecharam ontem a quarta rodada da fase de grupos do principal torneio continental fora de casa pela chave H, o Boca Júnior sempre temido, venceu o Independiente Medellín por 1x0, chegou aos 10 pontos na liderança da tabela pelo grupo C, que tem o Atlético Paranaense na ponto, Jorge Wilsterman passou pelos Uruguaios do Lanterna Penharol, 3x1, Penharol vivendo maus momentos. Já o Santos... Acho que foi o maior gorô da chefia aí, o nosso chefe ontem estava com um casaquinho do Penharol, não deu muita sorte não. Muito bem, e o Santos, a gente já falou sobre isso aqui na programação, com o Marinho marcando pela primeira vez no torneio, superou o Delfim no Equador 2x1 e encaminhou a classificação para as oitavas, calendário apertadinho, então todos os jogos semanalmente pela Libertadores da América. O que para o torcedor é maravilhoso, é jogo toda hora, igual a Fórmula 1, o calendário da Fórmula 1 esse ano é assim, todo fim de semana tem Fórmula 1, aliás, esse fim de semana também aproveitando aí, tem grande prêmio da Rússia aqui na Band News FM, uma horinha mais cedo, em 9 da manhã. Agora são 10 horas 7 minutos da manhã.